Após Alderã, o soldado foi chamado de volta para a capital da república. Lá encontrou-se com a general, que usou comunicações dos quatro planetas para localizar prêmios. Para destruir o que restou do antigo esquadrão. Lá encontrou-se com a general do antigo esquadrão do antigo esquadrão. Sim, é hora de morrer. Lá encontrou-se com a general do antigo esquadrão. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É hora, lieutenant. Vamos acabar com isso. Eu estou esperando por isso desde Ord Mantel. Vamos, então. Vamos. 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 Obrigado, General. Obrigado, General. The Republic has little to fear with soldiers like you to defend it. We'll be staying to search the ship for intelligence while the hyperdrive is reactivated, but there's no need for you to remain as well. I'd say you've earned some leave, Lieutenant. Take some time off, then return to my office on Coruscant when you're ready to discuss a new assignment for Havoc Squad. It will be nice to finally relax a bit. Yes, I imagine it will. Now, go out and enjoy yourself a bit, Lieutenant. And congratulations yet again on completing one of the most difficult assignments in Spec Force's history. You're too kind, General. If I am, you're the first person to think so. Enjoy yourself, Lieutenant. Dismissed. Dismissed. Tchau, tchau. Tchau, tchau.